Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aces pra ela que o coração congelou Esse tema aqui, atualidade também, é o seguinte O tio Sam tá de olho no Brasil, como nunca E agora? O tio Sam, pra quem não tá ligado, é uma figura para os Estados Unidos Os interesses americanos estão de olho no Brasil, como nunca Esse é o tema, certo? Então, por exemplo, nosso presidente vai lá Ele fala assim, agora vocês americanos podem entrar no Brasil sem visto, tá? É isso, podem entrar Aí o Trump fala assim, tá, mas vocês não E ele fala, tá bom senhor, ah, maluco 30 segundos para LJR Para Todd 30 segundos para Todd Pegaram a visão, tiozinho 7-0-11 Jogamos pro alto, família Essa é a minha final Um negócio cataboloso E uma sociedade que tem tudo pra dar certo e depois vai pro óleo Porque os Estados Unidos oferecem uma ajuda humanitária Na verdade, em busca do seu petróleo Então, vamos colocar o fato Cê sabe desse jeito que a gente tem que visar e transpassar Porque não adianta nada o Bolsonaro e o Fulcente Bater continência lá e depois aqui cagar Porque enquanto a gente está vivendo no veneno Eu te explico o que há de aglomerar É que o Brasil é rico em natureza Mas tá servindo de base reserva nuclear Porque o nosso exército da fronteira Não serve a nossa base e vai servir a de lá Porque tudo que o gringo dá Você samba na cara dele e ainda Basta pra comprar, né? Vem geral, vem geral, vem geral 30 segundos LJR, TG7 Poucas ideias Vem geral na vibe Vem geral na vibe Vem geral na vibe Isso é batalha da Maastricht Só quem cola é Black Panther Hoje aqui é tema Hoje aqui não é sangue Batalha da Maastricht Só quem cola é Black Panther Hoje aqui é tema Hoje aqui não é sangue Vou falar em cima do instrumental Uma fita que vem lá dentro do tempo do carnal Sabe qual que é a fita? Tempo do carnaval Só querem nosso país Porque aqui é tropical Eles querem produto Sabe meu amigo Eles querem o fruto Chamar de proibido Aí Trump Faz assim Constrói o muro Que eu puxo e interrumpe com Berlim Aê Vem geral Agora cê sabe a sensação Em cima do instrumental O Trump é legal Sabe nesse break Eu vou quebrar o Trump Só fazendo trap Aê Muita coisa pra dizer É só uma boca Nessa rima boa É só uma boca pra representar Mais de um milhão de pessoas Muito barulho Você é louco Ai, 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 ai Eu vou quebrar o Trump com trap Nossa Chama a bola, chama Vamos lá por ordem de rima Barulho para as rimas da Todd LJR LJR 1 a 0 Ele começa Filho Vai se vai E o tema E o tema E o tema E o tema Vamos lá Vamos pro tema Vem aqui pra nós Vocão Vamos lá Esse aqui é o seguinte A legalização das drogas Acavará com o tráfico Será? É o tema polêmico Aí, agora é muita coisa pra dizer Você tá maluco Tem fundamento Tem fundamento Muitos, vários 50 segundos para LJR Quando virar, hein A legalização da maconha Fez o Canadá estabilizar a economia Aqui a provisão faz preto morrer na periferia Aê, você sabe que eu tô na trilha Fumaça no pulmão, não muda minha ideologia Aê, senhor presidente Nessa cola Faz um pavor Você desenrola Sabe, meu truta Nessa é no rap Então proíbe a Coca-Cola E proíbe o Big Mac É câncer Você sabe a verdade Aquilo ali é câncer Chufando na felicidade E você sabe Aqui em Sprint Ela é Maclunch feliz Aqui é morte triste Por quê? É muita coisa tranquilão E aí, senhor presidente Solta o Rafa Moreira Porque ele é só mais um negão Ê Todd 30 segundos Já vamos pro alto, Santo André Cês tão foda Vamo lá Joga a mão pro alto Todo mundo, todo mundo Pera aí, pera aí Todo mundo, todo mundo De lá pra lá Todo mundo Só vai começar na hora que todo mundo jogar a mão pro alto Joga aí, joga aí, joga aí Só que passou Ricksona Não se acanha não e vem geral DJ 7 É nóis Mas o Estado e o Senado não quer nunca liberar Porque o interesse dele enrola nota Porque se o dia a droga ele legalizar Quem é que vai cobrar do Aécio com ele coca? Então é essa que me deve que a gente vai ver Que passar na TV é por isso ideia Não compete Não proíbe a coca Não proíbe o Big Mac O que ele quer oferecer é droga pros moleques Porque é como já disse o parceiro meu E agora eu te digo qual que é Se você oferece tudo com aviãozinho do bom Ele vira aviãozinho não, piloto da Embraer E é isso que a gente deve tá fazendo agora E isso só se aprende com a escola Porque isso aí eu tenho que reivindicar O problema das drogas aqui no Brasil é de saúde pública Eita, amor Vencerou, 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 vencerou É isso que eu tô falando Vencerou, vencerou Ô, família Ô, família Não é porque o tema foi legalização da maconha Que vai poder acender o bagulho aqui na parada Entendeu, família? Não, tem criança aí, rapaziada Tem família aqui, tem criança Por favor, vamos respeitar o movimento De coração, mano A rua é logo ali também, certo? É pertinho Quando nós conseguimos chegar aqui Vocês vão bagunçar, tá ligado? É importante Só nós dar importância Vamos dar importância pra esse momento, certo? Lembra a ideia do templo que eu falei logo no começo? Sim Se você tá no seu templo Você não vai querer zoar o teu templo, certo? Pensa nisso, certo? Você tá na igreja Você não acende na igreja É seu templo Respeite o teu templo Eu não preciso falar mais nada Depois que o mestre falou, certo? É isso aí Nossa, você tem bravo Quem vai começar? Deixa eu ver Vixi Puta, mas muito importante Vidas indígenas Direito a existir e resistir Certo, pesado aí Num dia que houve uma manifestação indígena em Brasília Que foi reprimida pela autorização do juiz Sérgio Moro, certo? Agora a força nacional vai ficar lá por 33 dias Só pra ter certeza que não vai ter manifestação de índio lá Tá acontecendo agora em Brasília Certo? Vamos ficar atentos a essas causas Quem começa? LJR Oi Bate em volta daquele jeito Oi Oi, tudo bom? Ótimo Solta aquela base de J7 Vem geral, vem geral Ai, isso é bonito demais, mano Aí mãe, você tá vendo? Nem precisei de uma gravata Vem geral Índio resiste Vive no meu Brasil Porque português deixou o sangue e roubou meu pau Brasil Aê E nessa você vai ver Que hoje é muita ideia Também tem proceder Existe a colônia Sabe, eu não se zombo Porque branco não sente O chicote no lombo Isso daí é verdade E eu tô rindo E sempre vai viver a memória do índio Aldino O latifundiário não quer desmatar o solo Na verdade ele desmata E eu te digo por quê Porque a situação indígena grita precária Porque eles não aprovam a tal da reforma agrária E o que acontece agora É o grito que nem gralha Para que todo mundo pare de pensar em bola Porque enquanto a gente tá tirando o solo indígena Eles estão vejando sem olhar os quilombola E cê sabe, desenrola Eles não olham o quilombola Mas que é branco jogando bola Aê Cê sabe que eu vou te explicar Dá o dinheiro para os índio e esquece do Neymar Não olha o quilombola O filho do bojabola Os quilos daquele clínico Vem da terra que é da nossa Por isso que a gente faz aqui E a pátria indígena também é Pra ser dita que é pátria nossa Vocês ouviram indígena Eu dou um abraço Pena que índio só é lembrado Quando é do time do Vasco Aê Cê sabe que nessa é a treta E hoje os portugueses vai cair na minha ponte preta Os portugueses vieram aqui matar o índio E os primeiros escravos do Brasil não foi o preto O fato é que o indígena tem bem menos que nós Pelo menos para o preto tem resistência no gueto Isso aqui é Que, que, que Ó, ó, ó Eles queriam achar a índia Erraram a caminhada Aqui o templo as facas são magras E nunca vai ser sagrada Aê Tô tranquilão E ainda matam a vaca na carne e joga papelão Não querem a gente terra produtiva, Amazônias Mas amas Amazonas se colam no carnaval É porque o fato índio não é apenas terra É você tá honrando a essência do ancestral Palmas pra essa batalha Você é louco Muita ideia Aí Esse é o terceiro, hein, mano Da hora Molecada que tá aqui assim, ó Terceiro Já é o terceiro, tá ligado Aí, ó Eu espero que essa batalha de qualidade aqui Tenha inspirado muito a molecada aqui, ó Que não teve a coragem de se encontrar com o MC Dá o primeiro passo, certo? Que esses mano aqui, ó De responsa Anos atrás eles nem estavam com nós Aí de repente chegaram E olha o talento, ó Certo? O hip hop é pra geral Que sabe chegar Com respeito e com muito amor, certo? Yeah De verdade Eu arrepiei mais de 20 vezes aqui, mano Com essa molecada, mano Cê tá maluco Cê é louco Feliz demais, mano Aê Tô muito feliz Vamos aqui Resume Muito barulho para LJR Muito barulho para Todd Vai dar problema, né, mano Aqui, ó A minha direita barulho para LJR A esquerda para Todd Vamos passar para o barulho em mão Para ver se muda Só mão Só mão Então vai lá, Bob Mãos para o LJR, por favor, família Mãos para Todd, família LJR, certo? Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.